Fala, players! Hoje nós vamos fazer aqui a missão pesquisa de Touro Malvado 3, onde nós temos que encontrar aí a estátua bizarra. Se você abrir aqui o mapa, você vai ver que tem uma interrogação aqui nesse local. Então, vamos vir mais ou menos aqui, pra gente poder tá chegando lá perto do caminho pra pegar essa estátua aí. Então, bora pra lá. Você precisa dessa missão aqui, pra depois fazer aí a pesquisa de Touro Malvado 4, para quando você completar todas elas, você vai aí conseguir liberar um dos mistérios do Agulha Myriad. Então, bora pra lá. Chegando aqui nesse local, você vai ver que tem uma interrogação ali, como eu disse antes. Então, você vai vir aqui, ó. Deixa eu só lembrar vocês que é nesse local aqui, tá? Vai vir e vai pulando aqui, que nem um sapo. Olha aí. Tá, aqui nós vamos cair aqui pra esse lado da montanha. E já vai ver que tem um negócio iluminando ali. Inclusive, tem uma vila ali, ó. Então, você vem aqui, cai aqui. E aperta. Depois que você faz isso, é só clicar aqui. Você completou. E vai, então, estar aparecendo aqui no pedir. Pesquisa de Touro Malvado 4. Aqui eu tenho que sair daqui pra me mover pra lá, senão não vai dar certo. Mas, então, é isso. Esse aí foi a dica de hoje. Valeu. Falou. E até mais. Peace.